Música 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 O vencedor dessa luta é que em dezembro, que será a última heavy fight, lutará pelo zinturão da categoria Tomadores. O vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor. 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 Parou! Continua! Bora! Bora! Não deixe a juntação! Sem pular! Sem loucura! Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Isso! Pega ele! Mostra pra ele! Mostra pra ele! 10 segundos! Bora! Isso! Parou! Vamos! 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 Vai de novo! Vai de novo! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA